O tráfico de drogas é um crime previsto no artigo 33 do Código Penal Brasileiro E quando a pessoa é presa por esse crime, rapidamente é conduzido até aqui A delegacia de plantão E foi o caso da noite desta última quinta-feira na cidade de Alto do Rodrigues A polícia militar que estava realizando o patrulhamento ali naquela cidade Obteve informações de uma pessoa que estava traficando drogas E fez uma abordagem ao jovem Leandro Silva do Nascimento Esse homem, no momento da abordagem, foi pego com 45 pedrinhas de crack Uma porção maior da mesma droga E além disso, um cigarro de maconha E em sua posse, um celular de procedência duvidosa Diante dos fatos, a pessoa de Leandro Silva foi conduzida ali da cidade de Alto do Rodrigues Até aqui, a delegacia de plantão Aqui foi realizada toda a oitiva com o delegado plantonista, o doutor Paulo Pereira Que também responde ali pela cidade de Iaçu Foi verificada a situação da droga que foi pega com o mesmo E após essa oitiva foi realizado o autoinflagrante de favor desse homem Ele foi preso então pelo crime de tráfico de entorpecentes Na manhã desta sexta-feira, foi conduzido para o sistema prisional Onde vai permanecer agora a disposição da justiça Vai responder pelo seu crime Aqui na delegacia de plantão, nós conseguimos inclusive filmar a droga O material alícito que estava com o mesmo, essa droga As 45 pedrinhas, essa porção maior de crack E também o celular de procedência duvidosa Tudo isso que estava na posse do Leandro Silva Após ele ser direcionado para o sistema prisional Ele saiu aqui da delegacia de plantão Foi para o ITEB para os procedimentos de corpo de delito E já direcionado para a cadeia pública aqui da cidade de Mossoró Mais um caso de tráfico de drogas aqui no estado Potiguar Dessa vez o caso veio ali da cidade de Alto do Rodríguez